E aí galera, eu sou o Icci e eu sou com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui com a Carol E hoje a gente vai fazer um desafio muito legal, que é o desafio da garrafa de água E caso vocês não saibam, o desafio funciona assim A gente tem que pegar a garrafa, jogar ela e ela tem que cair de pé no chão, em cima da mesa Que é de pé, o que importa é que ela tem que cair de pé E a gente vai fazer assim, a gente vai ir em vários lugares e cada um tem três tentativas para tentar fazer isso E quem conseguir fazer mais nesses três lugares, ganha Então vamos começar o desafio que eu estou muito ansioso Então o primeiro lugar vai ser essa parede aqui e vamos começar Será que vai ser a primeira? Não Vai ser Vai, segunda chance Vai, última, última Vai, última, hein, vai Vai, segunda Vai, segunda Tão muito forte Tem que jogar nas piruletas, vai Aí Eu vou passar a base, está afirando a minha acrobácia Vou fazer as intercaladas, agora quem acertar primeiro ganha Vai, vai Que ninguém conseguiu Vai Vai, 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 você, você, você falha né o primeiro lugar vamos pro próximo então o segundo lugar vai ser esse jogador ali de trás não tem parede de falar difícil a gente tem que tá bom vai ter essas né vai 23 e a chance vai agora é agora é a última última vou fazer agora vamos para as intercaladas para ver quem é certo é quem acertar primeiro é que eu vou ver se essa tava bom e vou chegar e eu vou pegar baby vai 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 você quase cara não pode colocar um pouquinho da água o ui um pouco que é isso meu e eu acho que o amor a gente não pode acertar pra gente acertar e ter que tentar umas mil vezes ou ter muita sorte em cima da mão que a gente não conseguiu que eu vou para o lugar então a gente vai para a quadra para tentar fazer uma coisa muito louca se acertar ela se está ligada muito difícil a gente tá bola tá na hora que a gente tá bola a garrafa tem que fazer um brau e caiu de pé ea bola vai para a bola é importante chegar porque eu vou tentar o que eu vou lá para a segunda E... Nossa! Ela girou! Nossa! Segui! 2, 1 e... Nossa! 2, 3 e... Não! Não, mas tava de pé! Mas ela caiu! Ela caiu! Ela caiu! Agora a gente vai pras intercaladas Que exerta o primeiro ganho 3, 2, 1 e... 1, 2, 3 e já! Nossa! Vai! 1, 2, 3 e... 3 e... Vai! 2, 3 e... Nossa! 3 e... Ah! Vai! 2, 3 e... Vai! 2, 3 e... 2, 3 e... Nossa! Agora é o seguinte... A gente vai pegar a garrafa... A garrafa tem que tacar aqui em cima... E a garrafa tem que cair de pé aqui... Nesse murinho aqui de cima... E a produção tá lá pra pegar a garrafa... A gente vai esrolar tudo! Vai! 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 Agora! Agora é agora! Agora é nada! É o negócio! É... Eu tô bem hoje! É agora eu vou acertar, cara! Ó! Como é que eu tinha feito antes assim? É assim é melhor! Acertei! Vou tacar duas assim, ó! Não! Duas! Sou eu! Sou eu! Vai! 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 Vamos ver! Quatro! Ah! Deu 10 horas! A quadra tá fechando! Então a gente vai ter que continuar o vídeo lá em cima! Vamos lá! Então agora o desafio vai ser o seguinte! A gente vai tentar jogar as garrafas em cima do meu beliche! Tá sem cama aqui! Então provavelmente vai dar pra fazer! Se a gente acertar, né? É sim! Se a gente conseguir! É! Vai! Que nem o básico que a gente tá fazendo! Vai! Vai! Vamos lá! Superação! Superação! Vai! Vai as dois! Nossa! Faz muito barulho! Vai! Nossa! Bateu no teto! Nossa! Quase! 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 Foi! Foi! Olha, rapaz! Foi! Foi! Não! Nossa! Ficou! Uh! Uh! Nossa! Foi longe! É agora, galera! É agora! Foi! Não é agora não! Nossa! Foi quase! Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vai! Porque é assim, ó! Eu não sei se ninguém quiser! Se não se torne! Hahaha! Tchau! E aí E aí E aí E aí